Esse é o pagode do diferentão Bem diferente, bebê Esquece! Já tô a dez daí Mô, por favor Fica pra valão Tô levando japa pra acalmar seu coração Sei que eu atraso, hein Ó, que bastão Fica pra valão Tô levando japa pra acalmar seu coração E se eu te disser que o motorado Pegou uma rota, nada a ver Quando eu tava indo até você O aplicativo deu um bebê Vê se ficar lá Não vou me estragar a nossa paz Abre uma cerveja pra nós dois Vem na minha Me beija primeiro e briga depois Vê se ficar lá Não vou me estragar a nossa paz Abre uma cerveja pra nós dois Vem na minha Me beija primeiro e briga depois E a mão tem que entrar lá em cima Vamos juntos Me beija primeiro e briga depois Vem na minha Naquele jeito, Eduzão Esse negócio de brigar não tá com nada, meu companheiro Já vou até estar aí, amor, por favor Fica bravo, mas não Tô levando o Java pra acalmar seu coração Sei que eu atrasei, ó quem vai ser Fica bravo, mas não Tô levando aqueles aqui gostosos, bebê, vamos lá E eu te disse que o motorado Uber pegou uma rota, nada a ver Quando eu tava indo até você, o aplicativo deu perder Vê se fica light, não vamos estragar a nossa paz Abre uma cerveja pra nós dois, vem na minha Me beija primeiro e brigar depois Vê se fica light, não vamos estragar a nossa paz Abre uma cerveja pra nós dois, vem na minha Me beija primeiro e brigar depois Como é que é? Como é que é? Me beija primeiro e brigar depois Só bem depois, amor Só bem depois, eu vou falar Deixa pra lá Me beija primeiro e brigar depois Menos em mãos! Que o senhor! Me beija primeiro e brigar depois 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 Me beija primeiro e brigar depois